Fala galera, eu sou o Bruno Mariano Ó, não reparem aqui esse fundo verde, tá? Porque esse é o Chroma Key Pra quem não sabe, a gente usa esse fundo pra mudar o quarto Fazer outras coisas Fazer algumas montagens da edição legais pra vocês É o seguinte galera Esse vídeo de hoje, ele deu alguns problemas, tá? Vocês vão acompanhar no vídeo Mas basicamente o vídeo funciona assim A cada pessoa que o Vini eliminar no jogo Eu tenho que pagar 50 reais E aí depois é a minha vez A cada pessoa que eu eliminar no jogo, no Free Fire Ele tem que me pagar 50 reais Então basicamente a gente começou com o Vini Só que a câmera que a gente usou Ela simplesmente gravou a imagem toda em câmera lenta Então assim, a gente acabou perdendo toda a cena do Vini jogando Porque ela ficou toda em câmera lenta Não dá mais pra usar Porque não dá nem pra entender o que a gente tá falando Então, resumindo o que aconteceu com o Vini O Vini conseguiu eliminar uma pessoa A gente jogou o modo Contra Squad Normal, bermuda Ele conseguiu eliminar uma pessoa Então, basicamente, eu fiquei devendo pra ele 50 reais E aí depois da vez dele Foi a minha vez que vocês vão acompanhar aí agora E vocês vão ver o que aconteceu Porque será que eu consegui eliminar algumas pessoas E resgatar os 50 reais que eu tinha perdido Ou eu não eliminei ninguém E tive que pagar 50 reais pro Vini Pois é Vocês vão ver isso agora Então já deixa bastante like Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nada do que eu posto aqui, fechou? Lembrando que assim que meu computador chegar Eu vou postar dois vídeos por dia Vai ser um vídeo meio-dia De vlog, de desafio, de trollagem Pra galera que curte esses vídeos aqui no canal E de noite, 7 horas da noite Eu vou fazer sempre uma live de jogo, tá bom? Não significa que vai ser só Free Fire Pode ser Free Fire, GTRP Algum outro jogo que vocês curtirem também Mas vão ser dois vídeos no dia Um meio-dia de vlog E um 7 horas da noite De live de jogo, fechou? Então é isso, galera Se inscreve no canal pra você não perder nada Tamo junto e acompanha aí agora A minha vez de jogar Beleza, galera Agora é a minha vez de jogar Então assim O Mini conseguiu eliminar uma pessoa Ou seja, ele já garantiu 50 reais Se eu eliminar uma pessoa também Eu garanto 50 reais E aí Meio que eu não tenho que pagar pra ele Ele não tem que me pagar Agora se eu eliminar duas pessoas ou mais Aí Vai de prejuízo pra você, viu? Vamos lá Tomara que venha Tomara que venha Vamos lá Vamos jogar o Contra Squad Permúdio normal Iniciei com CR7 Vamos lá Vamos jogar aqui Eu já tô preparado Já tô preparado Se eu eliminar dois aqui Se eu eliminar um aqui Eu já tô feliz Aí pelo menos eu não tenho que pagar nada Certo, Luiz? É Ai meu Deus Corri, corri, corri 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 Eu acho que já temos Eu vou na cautela Que aqui Eu não posso perder Foi Foi um já Ai, deitei Os dois estavam aqui em cima de mim Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu tô confiante Eu tô confiante Já foi um Ou seja Já não vou ter que pagar 50 reais Entendeu? E tá na primeira partida aí Talvez eu não ganhe, né? É Eu não perco e você não ganha Nossa Mas tudo bem, Vini Vai dar tudo certo Entendeu? Foco, força aí É Tiro Isso aí Ó, galera Agora Eu vou pegar Vou pegar essa Thompson aqui, ó Peguei a Thompson Vou pegar aqui um cogumelo Cogumelozinho Eu sou o segundo Da minha frase E vamos lá Eu vou vir aqui pelo lado Que eu acho que eu consigo pegar os caras extraídos Entendeu? Se eu eliminar mais um Eu já vou ganhar 50 reais de lucro Mas ele quer eliminar só mais um Eu quero eliminar os quatro Minha meta é eliminar os quatro Só que eu tenho que ir na cautela também Pra mim Não ser surpreendido Vamos lá Vamos ver se aqui Ai, meu Deus do céu Olha Cai Olha lá, meu amigo tá ali Nossa, ele eliminou meu amigo, velho Ele eliminou meu amigo Eu vou gritar um socorro aqui, ó Socorro Se alguém me salvar aqui Eu ainda consigo eliminar um Eu não perco minha arma Perdi Meu Deus É muito bom, mano Meu time perdeu, mano Eu não tinha visto o cara do meu lado, velho Mas tudo bem Tudo bem Foi dado a três Deixa eu ver qual arma que eu consigo pegar aqui, ó Aqui eu consigo pegar MP5 mesmo Eu gosto muito da MP5 Acho que eu vou conseguir fazer um belo estrago com ela Vamos lá Ó, os camaradas estão aqui, ó Ô, meus parceiros Me ajudam aí Vocês podiam me ajudar Me dar um cover, né? Sou do time da CES, mano A gente tem que ganhar esse negócio aqui, entendeu? Temos que ganhar porque eu tenho que ganhar dinheiro Eu divido com a CES Deus do céu Imagina se eu estivesse me ouvindo achando que eu ia dividir mesmo Aí eu ia perder dinheiro Você quer cover? Cover é me cobrir Enquanto eu tô indo, eles estão me dando cover Vai chegar um cara aqui, ó Quer ver? Você quer apostar a vinho? Qual que dinheiro que eu vou apostar a vinho? Já tá perdendo, né? Olha lá Chegou de trás de mim com uma 12, mano O cara chega de trás de mim com uma 12 Aí não dá, né? É, ó E até então o nosso desempenho tá igual, hein? Tá igual Tá exatamente igual Tipo assim Tá 0x0 Meu Deus do céu Não, tá 1x1 na verdade o jogo, né? Mas eu tenho que você tá 0x0 Vamos esperar a próxima partida aqui Vamos lá Próxima rodada Será que eu consigo pegar uma minha melhor? Consigo Agora eu vou pegar, então Vou pegar Nossa, essa SKS aqui é boa, viu? Vou pegar a SKS, galera SKS e eu vou fazer o seguinte, hein? Já vou ficar preparado aqui Eu quero pegar uns caras de surpresa, tá? Quero pegar... Dá licença, você tá me atrapalhando, meu parceiro Fica aí pra lá, ó Peguei... É como se fosse um sniper essa aqui que eu peguei, galera Eu fico aqui, ó Esperando aparecer uns carinhas Na hora que aparecer Pá Quer ver? Deixa aparecer Deixa aparecer É... É... Era pra aparecer É... Eu dei um tirator Vocês perceberam que eu dei um tirator, né? Mas, ó lá, ó Vai chegar um carinha ali, ó Eu já vou mirar lá Nossa, eu tomei dali, mano Tomei dali Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui O cara tá lá dentro O cara tá lá em cima, mano Ah, já era Me finalizou É... Snipe, sinceramente No mobile eu não sei usar Snipe Não sei usar Snipe Muito difícil Eu queria uma outra Que ela é uma 12 Só que ela tem uma cadência de tiro alta Percebemos que o senhor maior do livro Só é... O melhor do mundo no futebol Não, não nos merece o cara assim no Free Fire, mano Pô, sabia que ele é um dos personagens que a galera mais gosta no Free Fire? É verdade Fiquei saindo isso É, o cara é... É que eu mesmo que não sei nada de FIFA Ô, Vini, você tem que começar a jogar com a gente, entendeu? Você tem que entrar sabe pra onde? Alpha O Vini vai entrar pro Alpha, hein, galera Torce aí Comenta lá no... No... No Instagram dele pra entrar no Alpha com a gente Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos descer pra cá Não sei por que eu subi ali Mas tudo bem Já vou esperar uns aparecerem aqui, ó Olha a arma de fogo, Vini Ah, passou lá pra esquerda Doido Deixa eu vir pra cá Que eu acho que o cara vai chegar de lá, ó Olha lá o cara lá Chegando de lá Boa, boa, boa Eu vou me reviver Vou me reviver E... Beleza Como você fez isso? Tô vivo É que eu tinha um negócio Um negócio de data Não permite Nossa, caí de novo, mano Me salva aqui, mano Ó, velho Os cara é muito bom, velho Acabou Você viu que eu tava com o cara na mira de 12 E o cara não foi eliminado O melhor cara do meu time matou dois Mano Pra você ter uma ideia de como que a gente foi ruim Isso... Jogamos mal Isso significa então que... Isso significa que deu zero a zero, né Você, ó Em tese Eu tô me devendo 50 reais Porque você eliminou uma pessoa E você tá me devendo 50 reais Porque eu eliminei uma pessoa Então, tipo assim Deu elas por ela A única diferença foi que você eliminou no início E eu eliminei no final Ó, mano Sinceramente É o seguinte A próxima rodada A gente vai fazer Com... De outro jeito Vai ser um squad versus outro squad E aí Vai contar A kill do squad inteiro Aí, por exemplo Se o meu squad fizer Nove kills O seu squad tem que pagar Nove vezes cinquenta Na verdade a gente pode aumentar até pra cem Porque tem mais gente pra pagar Boa Cem vezes nove Vai ser novecentos reais Pro meu squad Se o meu squad Fizer menos que o seu A gente tem que te pagar Fechou Fechou? Estamos combinados? Então é o seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Vocês viram que Infelizmente eu não consegui eliminar mais de dois Nem ele Então ficou elas por elas Mas se vocês quiserem esse vídeo Do squad contra squad Valendo dinheiro Deixa bastante like aí embaixo E comenta Quero o 4x4 Fechou? Então comenta isso aí Se inscreva também no canal do Vini Tá aí na descrição E no canal da Natália também Que tá aí na descrição O canal dos dois está aí Tem muito conteúdo legal Eles fazem muito conteúdo divertido O Vini inclusive tem um canal de futebol também Que assim, ele só chama jogador profissional Jogador mesmo Deixa eu só tirar aqui Que o cara tá me mandando uma mensagem No meio do meu vídeo Pera aí, ué Pelo amor de Deus Enfim, galera É isso Muito obrigado Um beijo E tchau Vamo – 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 Vamo Vamo – 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 Legenda Adriana Zanotto